Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e a meditação guiada de hoje vai te ajudar a preparar o seu corpo, a sua mente e as suas emoções para esse dia que está apenas começando. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora um bom dia e uma ótima meditação. Vamos começar? Então comece encontrando uma posição bem confortável, se possível sentado com as suas costas retas e seus ombros alinhados, pode repousar as suas mãos sobre o seu colo, fica à vontade para fechar seus olhos, se conectando com a sua respiração, respirando de forma suave e profunda, inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz ou pela boca, da forma que for mais natural para você. Inspira profundo, expandindo o abdômen e a caixa torácica e expira bem devagar, solta todo o ar. Inspira profundo mais uma vez e expira liberando toda a tensão acumulada, relaxando o seu corpo. Inspira e expira de forma bem prazerosa. Isso, siga respirando dessa forma por mais alguns instantes, inspirando, expirando. Isso, pode voltar a sua respiração para o seu ritmo natural, com o seu corpo conectado ao ritmo da sua respiração. Se por acaso a sua mente começar a devagar, está tudo bem. Caso isso aconteça, simplesmente traga a sua atenção de volta para a sua respiração. Eu peço agora que você comece uma varredura pelo seu corpo, desde o topo da sua cabeça até a ponta dos dedos dos seus pés, procurando por pontos de tensão, desconfortos. Leve o tempo que for preciso. Viaje lentamente por todo o seu corpo. E se por acaso encontrar alguma parte tensa ou dolorida, leve mentalmente a sua energia para essa região, imaginando toda a tensão acumulada abandonando o seu corpo bem lentamente. sentindo o seu corpo relaxar e toda a tensão se dissipar gradativamente até desaparecer. Se por acaso algum pensamento, sentimento ou emoção vier à tona, você não precisa entrar em conflito com ele. Deixe-o surgir naturalmente e depois simplesmente o libere para ir embora, para se afastar de você. Você não precisa se envolver com seus pensamentos nesse momento. Simplesmente traga a sua atenção de volta para as sensações provocadas pela sua respiração que o ritmo dos seus pensamentos vai desacelerar naturalmente com o passar do tempo. Relaxando cada vez mais Entrando num estado cada vez mais profundo de relaxamento Os seus pensamentos e preocupações que sobraram começam a desaparecer nesse momento Você está pronto para relaxar Para se entregar Você se sente cada vez mais tranquilo Cada vez mais à vontade Todas as suas preocupações se foram E a única coisa que importa para você nesse momento é essa poderosa sensação provocada pelo seu estado profundo de relaxamento Esse é o seu refúgio Aqui você se sente seguro Aqui você está cercado e preenchido de amor Aqui a sua consciência se expande Aqui a paz de espírito reina absoluta Aqui você se sente tranquilo e seguro para seguir em frente e fluir cada vez mais por esse lugar que é ao mesmo tempo novo e familiar para você As suas preocupações se foram Você se sente relaxado Confortável E em paz e em harmonia Inspira profundo Expandindo o abdômen Expandindo a caixa torácica Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração E expira de forma bem prazerosa Se sentindo preparado para esse dia incrível que você tem hoje pela frente Pouco a pouco você pode começar a trazer a sua consciência de volta para o seu corpo e para o ambiente ao seu redor Sentindo o seu corpo como um todo Movimentando lentamente os seus pés e os dedos dos seus pés Bem devagar com calma Mãos e dedos das mãos Ombros Pescoço E quando você estiver pronto No seu tempo você pode abrir os seus olhos Obrigado por estar aqui Aproveita o seu dia Namastê Mãos e dedos das mãos